Opa! 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 Tá aqui no olho do carralho Esse aqui tem um minuto de sensações de esse campeão. Calma, calma. E o meu sou. Bem, 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 bem. Isso é problema, aonde? Cuidado pra ficar aqui meio alto Nunca, né? não, não é agora Essa está começando a me levar, mano e eu tenho um negócio em frente Pane e pune A verdade não ocorre com ponto deаться tudo bem a gente É tudo bem, é tudo bem Tá pesado Ele vai fosse tudo bem Ah, vai, vai, vai fazer o que você chega, mano A gente vai começar a se fazer o movimento, e a gente vai começar a se fazer o movimento. ... ... ... ... ... ... ... Vai, vai, vai Valeu, mô gente! Vé, morreu! . . . O que é isso? A mão poderá ser maior, né? E ele tem que acabar, né? E ele tem que acabar. Ei, meu Deus! Ele tem que acabar. Ele tem que acabar com a mala coisa. E ele tem que acabar. Ele tem que acabar com o pior que ela vai sair. Ele tem que acabar com oии, né? Que coisa! Ele tem que acabar com o teu dia. Ele tem que acabar com o dia. O que você disse?